Vocês sabem que esse jogo proporciona colegas, amigos e até mesmo irmãos de Brawl E Diego Kenji com certeza é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci graças a Supercell E o episódio Como Jogar está saindo graças a ele por ter nos presenteado com essa skin da Max Despojada É a skin que eu mais gosto dessa personagem, curto pra um caramba, pra mim é a original E o visual dela, o uniforme de super-herói, é o segundo estilo, mas é incrível Eu sou o Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva Se gostar do conteúdo e como forma de agradecimento, deixe aquele like maroto Vocês já sabem, mas não custa nada relembrar, segunda, quarta e sexta, às 19h, sempre temos novidade Rola aquela intro e bora pro vídeo O primeiro acessório, impulso energético Max corre para frente e fica imune a qualquer dano inimigo no processo A gente costuma chamar de Dash O outro acessório é o Tênis Tenaz Max aparece em qualquer lugar de sua escolha após 3 segundos de espera Recuperando-se de qualquer dano sofrido É um pouquinho complicado lendo assim, mas é bem fácil de entender O primeiro poder de estrela, sobrecarga Max carrega seu super ao se locomover E o segundo poder, recarga relâmpago Max carrega mais depressa ao se locomover Seja qual for a sua escolha, você terá que ficar se movimentando o tempo todo na partida E para essa Brawler eu indico 3 engrenagens Saúde, dano e escudo Acredito que a velocidade no mato possa não ser tão interessante E também a visão é... né? Em relação aos modos de jogo, começando pelo Pique Gema O modo 3x3 pré-histórico do Brawl Stars Max consegue manter um controle de área até que bom Bate de frente contra Brawlers de avanço como Mortis, Leon ou Edgar E na maioria das vezes, sai vitoriosa nesses embates Contudo, segure a emoção Seu super tem papel fundamental tanto para buscar gemas quanto para fugir com elas Tente ao menos buffar um aliado quando for usá-la Ambos acessórios e poderes de estrela são úteis Fique à vontade para se aperfeiçoar naquele que mais te agrada Eu prefiro em quase tudo usar o dash somado com carregar os projéteis enquanto se movimenta Em seguida temos Foot Brawl Um dos modos mais jogados do Brawl Stars Pode ser a oportunidade perfeita para vários gols, belíssimos dribles e assim gerando muitos troféus Entretanto, atualmente o meta está um pouco complicado Para o benefício da nossa velocista Um bom Mortis ou um mediano Frank consegue te dar muito trabalho O ideal é ter um companheiro que consiga lidar tranquilamente com eles Seja um Buzz, um El Primo, até um Boo pode ser muito útil nessas ocasiões Apesar disso, Max consegue ser uma personagem de grande destaque Participando de quase todas as jogadas, servindo bem na defesa, no meio, de campo e principalmente no ataque Famosa jogadora que atua em todas as posições Falando um pouco sobre o modo knockout, nossa heroína é forte o bastante para ir x1 contra diversos oponentes Graças a sua velocidade, constantemente irá precisar ir de um lado para o outro atacando aqui e ali Isso até ter a chance de dar o bote, seja com seu super ou com seu dash, trocando uma de suas mecânicas por uma kill É crucial manter os oponentes recuados e com medo de ti Snipers e lançadores são seus principais alvo Mas cuidado para não morrer enquanto faz pressão Seus melhores aliados são Brawlers de avanço que podem finalizar aquele oponente que você deixou miado E por fim temos o modo combate Pegar caixas é uma tarefa fácil, assim como se locomover pelas áreas de domínio E até mesmo fugir de emboscadas Max consegue derrubar o Brawler mais usado desse modo E isso é incrível, Edgar passa mal ao enfrentá-la Você também vai se sair muito bem contra outros atiradores Só precisa treinar um pouco do gingado Num todo, eu amei utilizar essa Brawler aqui Me senti muito à vontade, conseguindo dominar as partidas tranquilamente Subi muitos troféus com ela e pretendo chegar aos 800, 900 Assim que colocar ela a poder 11, mostro a vocês o que decidi fazer com ela Qual foi minha build preferida, qual o melhor jeito que eu achei para subir troféus O melhor mapa, o melhor modo e tudo mais Mas já adianto que notei um potencial absurdo Só precisa de tempo e dedicação Concluindo, Max é uma das melhores Brawlers para você jogar de maneira mais solo Porque essa personagem se sai muito bem enfrentando um Brawler Mais de um fica um pouquinho complicado Ela não consegue manter um foco já que o dano dela é único Não acerta mais de um oponente ao mesmo tempo Então você irá precisar fazer de kill em kill Isso faz com que se tiver uma tara muito boa em campo E ela possua os clones Ou então um linho com o seu clone Irá acabar te dando um certo trabalho Uma Jess que posiciona sua torreta Uma Penny São personagens que acabam te nerfando Se você for enfrentar O maior diferencial da Max é a sua velocidade Acredito que ela é a segunda Brawler mais rápida Perdendo só para o Mortis, talvez Mas ela consegue se dar muito bem desviando de tiros Desviando de projéteis de snipers Desviando de lançadores E com o dash ela consegue fazer uma aproximação mais eficaz Até mesmo se protegendo porque ela não leva dano enquanto ela está fazendo Isso faz com que uma ult de Shelly possa ser protegida Assim como uma super bomba de Dynamike Uma cabeça de Tick Então são esses pequenos detalhes que fazem com que essa Brawler se torne muito poderosa Não tenho muito mais o que dizer Essa velocista conseguiu me impressionar Na minha fila de prioridades tem uns dois Brawlers que está na frente dela Para Air Poder 11 Mas depois com certeza ela vai subir E eu irei trazer para vocês em gameplay Mostrando ela ou talvez até na saga classe 30 Faz tempo que eu não trago o vídeo Estão com saudade? Deixem nos comentários Um beijo no coração Até o próximo vídeo Até uma futura live Tchau galera linda Uhul Tchau 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 Tchau, tchau.